Olá pessoal, seja muito bem-vindo, pessoal aqui do canal Dica e Dinheiro, sou Claudemiro. Nesse vídeo eu quero agradecer a vocês, mais de 700 inscritos no meu canal, sou muito grato por isso. Quero também pedir para você que está visitando nós agora o nosso canal, curte o vídeo, inscreva-se no canal e deixe seus comentários aí. E você que já é um inscrito aqui no canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E nesse vídeo eu quero trazer uma dica muito importante para você que é iniciante na internet, somente para você que é iniciante na internet. Uma dica muito importante, aliás é três dicas, três passos para você começar a trabalhar na internet e ganhar dinheiro. E o primeiro passo que eu quero passar para você é o seguinte, o que você tem para trabalhar na internet? Você vai vender algum produto seu ou trabalho ou vai ser um afiliado, promover um trabalho ou produto de alguém? Isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente, é o que você vai fazer na internet. Se você não tem nada seu mesmo, se você não tem um produto seu mesmo, então pesquise, encontre o que você quer vender. Encontre o seu nicho, para você trabalhar com ele. Essa é a primeira coisa que você tem que, e essa pesquisa, ela não é de um dia para o outro, não. É você entrar na internet e já pesquisar e a primeira coisa que você encontrar, você começar. Não, pesquise bem, veja bem se tem demanda para esse produto que você encontrou. Tem que ver tudo isso aí. Agora tem que ser algo que você domine também e que você tenha certeza que você vai alcançar autoridade sobre esse produto, sobre esse trabalho. Não tenta vender banana, sendo que você só entende de laranja, que não vai dar certo. Porque alguém vai te pedir informação sobre aquilo que você está vendendo. E você vai ter que matar a objeção, você vai ter que esclarecer com essa pessoa qual é os benefícios daquele produto. E se você não entender, você não tem como esclarecer. E quando a pessoa te pergunta sobre o produto que você está promovendo, é porque aquele é um fiel cliente seu. Ok? A segunda dica, onde está o seu público? Que quer comprar o seu produto? Onde está esse público? Está no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube? Em que lugar ele está? Às vezes você está promovendo um trabalho, começa a promover um trabalho ou um produto, né? Procurando um público em um lugar errado. Você nem caçou o seu público, nem sabe onde ele está. Então você tem que saber onde está, pesquisar, fazer uma pesquisa. Onde está esse público que quer aquele produto que você está vendendo? Essa é a segunda dica. A terceira dica, seja diferente dos demais. Não copia de alguém, seja criativo, crie a sua própria estratégia. Porque é assim que dá certo. Você criando a sua própria estratégia. Seja no seu blog, ou no YouTube, ou seja no Facebook. Muitos não conseguem nada. Por quê? Porque copia. Copia post, copia artigo, copia vídeo, copia tudo que ele vai fazer, copia. E aí, a pessoa que já fez aquilo, de quem você está copiando, já tem uma autoridade sobre aquilo. Uma autoridade elevada. E você não vai conseguir passar ele nunca. E ninguém explica isso gratuitamente para você. Você tem que comprar um curso para saber dessas coisas. Mas essa dica está aqui hoje. E se esse vídeo foi bom para você, eu vou parar por aqui para não alongar muito. Se esse vídeo foi bom para você, você deixa o seu like. Inscreve-se no canal. Comente se você precisa de mais alguma coisa, mais alguma dica, comente. Eu estou aqui para te ajudar. Ok? Tenha muito tempo.